Fala meu povo galerístico, hoje dia 27 de junho de 2000 e alguma coisa, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez você vai ver hoje né, dia 27 de junho do ano que estamos falando, talvez você vai ver mais pra frente dia 27 de junho do ano que ainda vai vir, mas hoje é dia 27 de junho e temos aqui algumas coisas a serem comemoradas, hoje é dia nacional do progresso, onde? Tudo bem, dia do vôlei, ah, o vôlei, manchete e tudo mais, e dia internacional do diabético, pra você que tem diabetes, tome muito cuidado, porque a diabetes às vezes dá o seu sinal, mas de vez em quando ela é muito silenciosa e provoca muitos problemas, e a diabetes é um problema que ninguém tá ligado, diz que a diabetes pode dar cegueira, a diabetes pode tirar seus movimentos de alguns membros ou de todos, então você fica esperto, que a diabetes é uma coisa gostosa, mas a diabetes é perigosíssima, E hoje quero aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo Daniel Martins e também para o nosso grande Marcelo Efigênio, o homem que instituiu, que nos fez conhecer o dia do cantor lírico ou dos cantores líricos, o Daniel vai se lembrar disso? Talvez o Marcelo não se lembre, mas hoje é dia do cantor lírico, Daniel Martins, cadê aqui o dia do cantor lírico? E o dia do cantor lírico é coisado, Daniel, é, quer ver, ó, o étimo da palavra lírica está relacionado com a lira, instrumento musical de corda que os gregos usavam para acompanhar os versos poéticos, cheio de coiseira os gregos já naquele tempo, hein? A partir do século IV a.C., o termo lírica passou a substituir a antiga palavra mélica de melos, canto e melodia, para indicar poemas pequenos por meio das quais os poetas exprimiam seus sentimentos. Os poetas, coisado da Grécia, era tudo, ninguém me ama-se. Aristóteles distingue a poesia mélica ou lírica, que era a palavra cantada, da poesia épica ou narrativa, que era a palavra recitada, e da poesia dramática, que era a palavra representada, tá? Então, vamos lá. É só mais esse pedacinho aqui, porque esse negócio de lírico é meio... Para quem gosta é legal, mas para quem não gosta é meio entediante. O gênero lírico, portanto, em suas origens está profundamente ligado à música e ao canto. Mesmo mais tarde, quando a poesia lírica deixa de ser composta para ser cantada e passa a ser escrita para ser lida, ainda conserva traços de sonoridade, através dos elementos fônicos do poema, metros, acentos, rimas, alterações, onomatopeias. Sinais evidentes dessa interação podem ser encontrados nas denominações das formas poemáticas, sonetos, canções, baladas, etc. E algumas espécies de arte que ainda hoje cultivam a simbiose música-palavra, a ópera, o musical e a canção popular. Eu vou ficar por aqui. Vocês sabem que hoje é dia do cantor lírico. Esse negócio de lírico... Você que é lírico, perdão, mas parabéns pra você. Mas o negócio é meio coisado, tá? Então é meio... Mas então hoje é dia do cantor lírico. O Daniel Martins grave no seu... Na sua agenda, no seu papel aí, o que você tiver na mão. Então, 27 de junho, dia dos cantores líricos nacional do progresso do vôlei internacional do diabético. Aqui tá artista lírico, mas cantor também tá tudo... Eu pesquisei aqui, tá tudo entrando no mesmo pacote. Tá bem? Ok, ok. Hoje é aniversário da Isabelle Adjani, o Wagner Moura. Isso vai dar merda. Atriz e cantora Zezé Mota, o escritor João Guimarães Rosa. Seria aniversário, mas ele já foi pro Beleléu. Ele nasceu em 1908 e foi para o Beleléu em 1967. E hoje também seria aniversário do Vladimir Herzog, jornalista brasileiro, morto em 1975. Vocês entenderam o morto, né? Hoje, o que tem de acontecimentos marcantes? Estou fazendo esse vídeo pra vocês verem. Muito obrigado a todos que estão compartilhando. Estamos tendo muitos compartilhamentos. Não temos muitas visualizações, mas compartilhamento atende mais bastante. Mas obrigado aí. Se você chegou até agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você já viu em algum recital, alguma coisa lírica. Você já foi em algum lugar lírico? Tudo bem, vai. Num dia como hoje, em 2001, morreu o ator Jack Lemmon. Entra em funcionamento a primeira central nuclear do mundo em Obninsk, próxima a Moscou, em 1954. Instalado o primeiro... Primeiro? Vocês não vão adivinhar. Faz tempo. Primeiro caixa automático em Londres em 1967. Foi no dia 27 de junho, tá bom? Primeiro acordo nuclear entre Brasil e Alemanha. Em 1900 e... Deixa eu ver aqui porque não dá pra me ver. Em 1975. E a polícia militar do Rio de Janeiro invade as favelas do complexo do Alemão em 2007. E em 2013... Esse daqui eu vou ter que coisar, hein? Em 2013, a NASA lança... Eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra aqui, não. Cadê? A NASA lança o Interface Region Imaging Spectrograph. Uma sonda espacial pra observar o sol. Ai, meu Deus do céu. As caras vai cada coisa ao observar o sol daqui. Bom, daqui não dá, né? Tem poucos de sol pra ficar coisado, pra conseguir olhar pro sol. Não olhe pro sol, você criança que tá vendo esse vídeo. Você não vai ver esse vídeo porque falou do cantor lírico no começo e você já saiu fora. Mas se você ficou e até agora, não olhe pro sol. Você põe um óculos de sol que aí você vai ver a bolinha. Mas não tem nada de mais, tá? E na espiritualidade, hoje é dia de São Cirilo de Alexandria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Crescêncio e Ladislau I da Hungria. Esses são os dias comemorados em dia 27 de junho. E nós estamos chegando ao final do nosso vídeo. Quero apenas agradecer a todos vocês, pedir que deixem o seu like, o seu comentário. E também, caso você goste de um ou mais vídeos do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber mais informações, mais vídeos do canal do Dr. Corey. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, ou sei lá, uma ótima tarde, independentemente do horário que você estiver vendo esse vídeo. E até uma próxima oportunidade, nós contamos com a sua visualização aqui no nosso canal. Para que o nosso canal cresça, compartilhe esse vídeo com essas informações para as pessoas que você acha que devam saber que hoje é dia do cantor lírico. Um abraço, Daniel Martins e também Marcelo Efigênio. Dr. Corey se despede e até amanhã, no dia 20, sim, 28. Amanhã é dia 28 de junho. Fui.